Mais um treinamento Polimento rolando A parte de acabamento Esse é o Rodrigo Redes acabamento Manda abraço pra mãe filho Abraço mãe É isso aí cara Olha o brilho da peça Acabamento bem fininho Fala galera Sejam todos bem vindos ao canal Belas Artes Eu sou o Naldo Silva Essa é a segunda parte do vídeo Que a gente fez durante a semana agora Certo? Essa peça foi instalada aqui em Maria Farinha Deixa eu mostrar o nicho O nicho borda diamante Já com todo o acabamento O acabamento da massa polida Bem fininho Tá vendo? Seguindo todas as vezes A gente fez o fechamento Fez a instalação aqui com sucesso Vou estar mostrando aqui pra vocês Aqui ó O alopio Olha lá no lugar bem fininho Uma torneira muito linda aqui Cascada O furo da válvula Esse é um caimento Que a gente coloca a válvula no canto Mas ele já tem todo um caimento programado Tanto pra cá Quanto pra frente Certo? Essa torneira é uma torneira mono comando também Que você pode usar ela tanto na água quente Quanto na água fria A instalação dela foi uma instalação bem simples Mostra a parte de baixo aqui A gente só colocou um T E fez as duas ligações Pra usar as duas na água fria Certo? É isso aí galera Pra vocês aberem aí Mais um trabalho entregue com sucesso Espero que vocês tenham gostado Esse é um dos modelos bem atuais Até a próxima